Avisa em todas quebradas que os cachorros chegou Avisa em todas quebradas que os cachorros chegou E pra ficar com os meninos, elas pedem por favor E pra ficar com os meninos, elas pedem por favor Vai começar meninas! Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bunda Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bunda Taca a bundinha, 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 bundinha Pra trair chacoalha, taca a chacoalha Taca a bundinha pra trair chacoalha Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bunda Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela joga a bunda Quando eu tô com eles, ela joga a bunda Quando eu tô com eles, ela joga a bunda E ae DJ Stani, já esquecendo a vinheta hein Vagabundo Avisa em todas quebradas que os cachorrão chegou Avisa em todas quebradas que os cachorrão chegou E pra ficar com os meninos elas pedem por favor E pra ficar com os meninos elas pedem por favor Vai começar meninas Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira cara Quando eu tô com eles ela joga bunda Taca bundinha, 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 bundinha Pra trair chacoalha, taca chacoalha, taca chacoalha Taca bundinha pra trair chacoalha Quando eu tô sozinho, ela vira cara Quando eu tô com eles, ela joga bunda Quando eu tô sozinho, ela vira cara Quando eu tô com eles, ela joga bunda E aí, DJ Stanley Já ia esquecendo a vinheta, hein Vagabundo Vagabundo